Música Já Pereira mostrou sua investida O poeta que mais cantou pra nós Nunca mais eu ouvi a sua voz E o baião e uma viola despida Toda noite eu recordo mãe querida E o meu pai que há tempo foi embora Quando eu baixo a cabeça o olho chora E cada pranto no chão pega a pingar Só Pereira podia decifrar E a saudade que estou sentindo agora Esse nome Pereira agora eu louvo Que as pessoas daqui lhe conheciam Os seus versos saudosos refletiam A essência do velho e do mais novo Quem cantou a saudade desse povo Transformou-se em saudade toda hora Porque quando o poeta vai embora Ninguém pode assumir o seu lugar Só Pereira sabia decifrar A saudade que eu estou sentindo agora A saudade que eu sinto aí tem dor A saudade que eu sinto aí tem dor O poeta não tá aí, tá perdinho Sei que a morte chegando ela faz ruim O poeta que vem mostrou a sopa Se eu pudesse amanhã iria na cova Com o povo que está ouvindo agora Eu trazia o poeta e vinha embora Pra cantar nessa arte pra sonhar E só Pereira sabia decifrar E a salada em Cristoso é melhor Vou dizer sobre o meu ponto de vista Refletindo o papel de cantador Foi Pereira um maestro e escritor Também foi o poeta cordelista Foi poeta, também foi sabonzista Muito mais que os poetas lá de fora No meu punho a viola geme e chora Só que falta o Pereira pra abogar E só ele sabia decifrar A saudade que eu tô sentindo agora Essa Pereira pra nós teve a grandeza Um poeta tão bom de improviso Jesus Cristo já disse Hoje eu preciso levou ele fazendo uma surpresa Já Pereira cantou a natureza Um cachorro com medo de caipora Uma seca prendendo sem escola E o vem, vem que é quem sabe adivinhar Só Pereira sabia decifrar E a salada em Cristoso é melhor Pra ter Pereira eu tirei o meu chapéu Pelo estímulo e por sua qualidade Um poeta repleto de saudade Merecia ganhar mais de um troféu Porque quando o poeta vai pro céu Passar e os dedruçam sobre a flora Eu não sei hoje em dia onde ele mora Mas eu vim pra cantar no seu lugar E só Pereira sabia decifrar A saudade que eu tô sentindo agora Ele fez uma escada pra subir Cantou bem depois de uma bebida O poeta ele fez a despedida E lá pra céu foi cantar pra Deus ouvir Esperei por aqui Não pôde vir pra cantar Nem mostrar as suas somoras E a saudade que no meu peito mora Outro gênio não chega pra matar Só Pereira sabia decifrar E a saudade que eu tô sentindo agora